Fala galera do YouTube, bora para mais um vídeo aí no canal É um pouquinho diferente esse Eu estou aqui na garagem, com as motos ali paradas e tal Aqui na minha garagem tem essas luminárias de lâmpada fluorescente E elas usavam reator e eu tinha que ficar ligando e desligando o tempo todo para elas ligarem E hoje em dia não vende mais reator, reator É muito difícil achar para vender E agora se usa umas lâmpadas fluorescente LED Que eu estou com duas ali para trocar Eu já fiz nas luminárias da garagem quase toda E agora eu vou fazer nessa aqui e vou mostrar para vocês como é que faz Que é um procedimento bem simples Como é que se converte uma luminária de lâmpada fluorescente para LED Então galera, primeiro passo aí, vamos limpar Então galera, depois de limpar a luminária Aqui é só puxar para trás Saiu Mesma coisa fazer com esse lado aqui E agora tirar o outro lado lá Agora eu vou tirar essa parte do refletor metálico, vou dar uma limpada também Tá só Cúpio morto aqui Muito cuidado para eles cortarem Agora que eu vou cortar aqui o reator fora Que não vai ser mais utilizado, essas lâmpadas LED não usam mais reator E como eu vou aproveitar pelo menos dois pares desses fios aqui Eu vou cortar tudo o mais rente possível com o reator Esse reator vai pela lata do lixo Então eu vou cortar tudo aqui o mais rente possível Para poder Então galera, qual é a ideia aqui? Essas lâmpadas fluorescentes novas Você só precisa ter energia de um lado O outro lado, nessas lâmpadas aqui da Impalux Que foi as que eu comprei O outro lado é morto, não tem energização Então você tem que verificar se o outro lado tem energização Para poder isolar os fios se for necessário Eu vou isolar o lado de lá E no lado de cá Eu vou fazer de modo que eu só precise passar dois fios Pelo centro da luminária Para poder prender no teto Eu vou deixar o mínimo de fios possível dentro da luminária Eu vou mexer aqui agora, vocês vão ver Eu vou dar uma olhada para ver como é que está aqui É só uma emenda Bom, está aí as quatro pontas soltas Vou fazer a mesma coisa do outro lado Aqui é a mesma coisa Eu vou tirar essas emendas aqui Esse lado aqui está parecendo que está melhor Porque foi feita a emenda com o fio normal Eu acho que eu vou usar esse lado aqui para fazer as conexões Que está bem melhor do que o outro O fio do outro lado está bem mais puído E já está bem curto Então eu não estou querendo cortar mais ainda do outro lado Eu vou usar esse lado aqui para fazer as conexões Esse lado está bem melhor Aí aqui o que acontece Como é que a gente faz as ligações A gente precisa ligar Porque aqui tem o de fora e o de dentro E aqui a gente tem o de fora e o de dentro A gente precisa ligar os dois de fora Esse com esse Esse com esse Os dois de um lado e os dois do outro Esses dois caras têm que ser emendados juntos Eu vou até pegar um pouco mais aqui de fio E esses dois caras vão ter que ser emendados juntos Depois eu vou pegar dois fios só Saindo daqui e daqui Para passar por dentro da luminária Aí agora aqui eu já tenho os dois caras E aí E aí E agora aqui eu já tenho os dois de um lado presos e os dois do outro lado presos. Aqui tem os dois da esquerda e aqui os dois da direita. Aí agora eu vou puxar um fio de cada um para poder passar para fora lá da luminária. Então galera, aqui eu já peguei um fio vermelho e um azul que eu tinha terminado de mexer ali no reator. E aí eu vou fazer uma emenda aqui, um de cada lado. O fio azul é um pouquinho mais curto, então eu vou usar o vermelho aqui nesse lugar que tem mais espaço. Eu vou fazer uma emenda bacana aqui. E aí 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 Beleza, galera? Aí agora a gente tem aqui ó as duas pontas de cada lado juntas ligadas aos dois fios que a gente vai ligar e testar agora para poder estar funcionando. Então galera, está aí o resultado da instalação Aqui os dois fiozinhos com as pontas emendadas O fio saindo pela parte do meio Agora o que eu vou fazer é colocar aqui O refletor e as lâmpadas Lembrando de passar os fios por baixo do refletor Aí galera, como vocês podem ver o resultado final da instalação Fica bem limpo Não tem mais o reator, não tem mais muita coisa E aqui, é o que eu falei Essas pontas, nessas lâmpadas aqui, elas são mortas Elas não têm energia Mas eu vou cortar rentes, cada um desses fiozinhos Passar uma fiozinha isolante Só para ficar tudo isolado Então galera, está aí já as pontinhas Isoladas Agora eu vou pegar e ligar para ver se está funcionando Eu já liguei um lado Agora é só ligar o outro Está aí as lâmpadas Acendendo legal Não tem mais demora nenhuma de reator E elas iluminam até bem melhor Do que as florescentes normais que estavam aí Então galera, está aí o resultado final Espero que vocês gostem E tenham gostado do vídeo É um pouco diferente do canal Mas é bem interessante também Isso aí melhora bastante a iluminação Ajuda muito a trabalhar E o horário que eu tenho para fazer algumas coisas Agora tem sido só à noite E aí com uma iluminação boa aqui na garagem Talvez eu volte a gravar mais vídeos Eu tenho algumas coisas que eu tenho gravado Que eu não editei ainda Que eu vou colocar no canal E ao longo dos próximos dias Junto com esse vídeo E agradeço a galera que tem seguido e assistido Principalmente a galera que tem comentado bastante Nos vídeos ao longo desses dias Abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí